hominismo hominismo é uma palavra que eu tô lançando aqui como neologismo para o português porque embora não seja um neologismo clássico ela existe em espanhol tradicionalizada já foi usada como título de livro há mais de 100 anos na espanha e no francês também ele tem uso eu vou falar já desses usos né que ele tem espanhol em francês e no espanhol ele tanto pode ser um antônimo de feminismo seria o equivalente ao feminismo é um movimento de defesa das causas dos homens é causa do gênero macho é em vez de usar machismo que tá muito desgastado você iria você usaria hominismo que é uma defesa legítima digamos assim da condição masculina é como seria o também é usado com o menino como uma concordância seria o equivalente a feminista eu sou a favor do feminismo acho que as mulheres tem que ser tratados com igualdade então eu sou um hominista e não em francês tem um conceito mais velho que que se diferencia de humanismo no sentido de que o humanismo abarca tudo o hominismo seria uma maneira de dizer olha vamos desconsiderar essas diferenças de de sexo de gênero e tal e vamos pensar o homem como gênero neutro como como comum de gerar comum de gênero não gênero mesmo vamos pensar o homem como comum de gênero o homem humanidade né então vamos deixar essas diferenças de lado o que eu estou propondo como diferencial para tentar dar tentar criar um neologismo em português e criar um novo conceito em português é a ideia de que o seguinte eu tive pesquisando lá no Twitter por feminismo anti-feminismo e aquela coisa toda noventa e nove por cento das acepções são altamente é defesa brutal do feminismo tipo assim as pessoas que não são feministas devem ser cancelados devem ser basicamente fuziladas existe essa proposta de fuzilamento está bastante presente e é tudo bem tranquilo se você fizer uma proposta de fuzilamento de quem não seja feminista é essa você vai poder botar no YouTube para poder botar nas redes sociais vai ter todos os likes possíveis imaginados e jamais vai ser cancelado por dizer uma barbaridade dessa mas é isso deixa claro que não seja já existe pouco teve um sujeito que contou a história do feminismo no YouTube e o vídeo foi cancelar então o feminismo se tornou obrigatório se ele se torna obrigatório ele passa a ter uma carga opressor e como os oprimidos têm direito aos seus ismos de defesa né os seus ismos de reação como é o feminismo nós vamos também teríamos ter o direito ao homenismo ou seja a reagir a essa essa opressão de não poder se expressar tudo que vem do homem é o homem é um estuprador o homem é isso é aquilo tudo que é masculino a chamada masculinidade tóxica né que agora virou tudo tudo toda e qualquer característica masculina marcada é tóxica inclusive algumas características de algumas alguns comportamentos homossexuais não alguns também estão sendo quadrados eu já vi discussão entre os homossexuais a gente apontando os dedos a mas você é transfóbico ela começa a ser enquadrado numa coisa bastante opressiva ou politicamente correto é totalitária progressiva a gente já viu isso aqui então o homenismo seria uma forma de reagir um bom humor evidentemente que caracteriza a o masculino também o bom humor não que as mulheres não tem bom humor mas mas os homens se dão mais a isso se dão mais a tirar salvo de tudo então o homenismo poderia ser esse novo conceito essa nova proposta de conceito mas que é uma uma brincadeira porque que é uma brincadeira porque nós vamos jamais gostaríamos de nos enquadrar numa militância em prol da nossa masculinidade eu é absurdo você militar pela masculinidade não é um objeto de militância você os homens competem entre si se matam entre si é assim que nós temos uma ideia de feminicídio então nós temos que criar o homenicídio porque os homens se matam muito mais e morrem muito mais mais de 90% das mortes violentas são de homens essas pessoas do sexo masculino pode ser heterossexuais mas são pessoas de gênero e sexo masculino a gente poderia pensar mil formas de como nós nós temos privilégios a menos de como nós somos discriminados ou coisa parecida e como nós sofremos opressão poderíamos pensar em mil mil formas de dizer isso mas me parece que isso seria absurdo não pega então quando eu proponho eu proponho de brincadeira é essa proposta de criarmos uma elogio homenismo como o equivalente ao feminismo voltado para o gênero para a sexualidade masculina para as características masculinas para masculinidade é uma forma jocosa de pro é mostrar o quanto essa questão da vitimização é ridícula o quanto essa questão da vitimização não faz sentido faz sentido a gente sentar numa mesa ele vai debater o que a gente ser iguais o que que são privilégios o que que é o que que é justo fazer o que tem que ser mudado na legislação como se mudou no Brasil muitas coisas fazer que a mulher honesta no código penal e poxa era uma coisa não não é mais condizente com o nosso tempo com o aperfeiçoamento da humanidade com avanço do conhecimento você falar em mulher honesta né uma distinção aí então se ela não for honesta ela pode ser estuprada pode ser violada então é essa a ideia que tava precisando contra o penal não tinha retiramos eu acho que justiça não retirar assim como é justo você ter o mesmo número de na minha a meu ver o mesmo número de medalhas das olimpíadas para as modalidades femininas modalidades masculinas a isso tudo para mim é uma questão de equidade de sentar e equidade é uma coisa que a gente sempre vai ter uma preocupação com equidade porque nós somos a democrata nós nós pensamos em termos de democracia de cidadania de igualdade a partida isso são coisas que a gente foi ganhando ao longo do tempo e construímos a mais próspera e livre sociedade todos os tempos que a sociedade ocidental com base nisso mas nesse nessa ideia da equidade nessa ideia da igualdade a partida política agora você fica nesses particularismos eu estou sendo vitimizado eu estou vítima eu sou o vítima então se eu sou vítima você feminista você isso você organizar movimentos de militância em prol de determinadas causas não acho que seja o caminho principalmente se for uma coisa oposta a é essa preocupação então o hominismo nasceria em português como oposto a né o posto a opressão que as mulheres nos fazem vamos nos vitimizar nós vamos claro que é ridículo nós não vamos fazer isso e nós não temos vocação faz parte da masculinidade não se vitimizar é não consigo ver um homem sendo reconhecido por outro homem como masculino e vitimizando é ridículo um homem se vitimizar é ridículo em função da condição de gênero sexo entendeu em função da masculinidade é o objetivo é jocoso objetivo é você colocar um novo termo na mesa para provocar o debate sobre vitimização hominismo isso não existe como dizia o padre que ver mas está dentro da lógica de que é uma provocação mas já existe outros movimentos que já tem este caráter então o movimento nicto né nem go in their own way homens seguindo o seu próprio caminho né eles propõem então que os homens já são oprimidos né que não foi um complô das mulheres mas enfim alguns acham que foi outros que não é as explicações de como é que o fenômeno se deu são variadas a ideia geral deles é a seguinte o nosso ambiente jurídico né no ocidente ele é muito hostil aos homens eu digo que não é hostil aos homens é hostil ao homem que quer casar com uma mulher e ter filhos o ambiente institucional ocidental é de modo geral e principalmente mais nos países desenvolvidos do que aqui na dita periferia ele é realmente bastante hostil ao homem honesto já que não podemos mais falar de mulher honesta vamos falar do homem honesto o homem que não quer se aproveitar das mulheres é para uma coisa fugaz ele quer se aproveitar das mulheres para um projeto de longo prazo e é assim na versão feminina é ao cara casa aproveita os melhores anos da minha vida a minha juventude faz eu ter três filhos né e aí quando chega aos 50 anos ele eu chego aos 40 50 anos ele me troca por duas de 20 ou duas de 25 né e e eventualmente até faz a mesma coisa de novo então a com relação a essa crítica que sempre foi um fenômeno marginal dentro do machismo as mulheres conquistaram corretamente alguns direitos então a segunda onda do feminismo ela tem duas vertentes uma é mais marxista ou marxitoide e uma é liberal nessa onda liberal elas que já tinham conquistado digamos assim o direito ao trabalho em áreas não de mulher apenas tinham conquistado várias coisas até por fenômenos históricos que não foram necessariamente pelo ativismo das feministas elas passaram a lutar por um segundo patamar que é na perspectiva liberal era o direito do divórcio sem ter que abrir mão dos filhos que uma forma como o divórcio era desincentivado antes era ok tu pode se divorciar mas os filhos vão ficar com o marido vão ficar com o pai das crianças né e aí muitas mulheres desistiam de se divorciar ou de se separar do marido ou de sair de casa por conta desse risco muito grave para as mulheres são mais apegadas às crianças em média do que os homens né sem querer ser machista ou feminismo isso é chamado de machismo né mas biologicamente a mulher até porque tem que ficar grávida né se ela quiser ter um filho eu chamaria de características masculinas características femininas não de machismo feminismo sim mas quando eu digo que a mulher é mais maternal isso é criticado como machismo mas não é porque ele desculpa não entendi não é machismo é machismo não maurelio não briga com a palavra não briga com a palavra a palavra machismo se tu aceitar que é um xingamento ok então vamos rejeitar o xingamento mas tem que entender o que que se quer dizer com machismo é é um xingamento com machismo aqui se quer dizer que a própria concepção de mulher como maternal é uma imposição do machismo aqui e machismo ou é é patriarcado o capitalismo né tá tá no pano de fundo qual é a ideia subjacente a própria definição do que é uma mulher ou até mesmo a definição do que é um homem isso tudo é machismo porque que é machismo e não feminismo porque o nome histórico tá é se poderia dizer que o machismo ele é altamente opressor contra os homens porque dizer vai dizer assim homens é mulheres e crianças primeiro isso é machismo aí até se faz várias piadas com isso né tipo não eu não aceito isso isso é macho isso é imposição machista né de que o homem é mulheres e crianças primeiro eu sempre brinco se o machismo fosse uma opressão dos homens homens contra as mulheres a gente poderia rapidamente tomar o poder de novo porque enfim não dizem que os homens são mais violentos a gente bateria nas mulheres cortaria alguns braços e pernas fora alguns nariz que nem fazem às vezes no no oriente né no oriente médio e pronto né quem não se comportar a gente bate quebra prende e arrebenta e nós não queremos isso porque isso viola os nossos próprios interesses a nossa própria sensibilidade e nossos princípios não só os princípios os nossos interesses aqui não vou não vou dourar a pílula dos princípios porque não é só isso também há uma questão de o que que nos interessa quando a gente está junto com mulheres a gente quer que elas façam algumas coisas para nós inclusive alguns trabalhos principalmente cuidar das crianças de média os homens não gostam de fazer isso poderiam aprender a gostar mais poderiam mas não vai ser tudo igual não vai ser a mesma coisa é em média os homens não gostam de cuidar tanto de pessoas gostam mais de cuidar de coisas de lidar com máquinas isso é em parte cultural em parte é cultural mas não é só cultural né então toda essa complexidade do caráter complementar do dimorfismo sexual da nossa espécie é em parte gera algumas estabilidades que a cultura pode aumentar diminuir ou dá uma variedade que assim uma cultura resolve de um jeito outra cultura resolve de outro jeito mas algumas coisas que são biológicas o feminismo ele questiona em grande medida papéis que até no ocidente já estavam flexibilizados então muito mais a sociedade europeia do século 19 dava uma maior flexibilidade para os papéis femininos do que uma sociedade sei lá aborígene de algum lugar né os aborígenes da austrália qual é o papel da mulher aborígenes da américa do sul qual é o papel da mulher muitas vezes o papel da mulher é cortar a lenha carregar a lenha cuidar das crianças é colher a mandioca moer a mandioca mastigar a mandioca cuspir a mandioca fazer a cerveja todo trabalho repetitivo e chato geralmente nas sociedades tradicionais é trabalho da mulher qual é o papel dos homens na nas sociedades tradicionais guerrear e gestão e a gestão e a gestão comando proteger as mulheres e as crianças de homens de outros grupos eventualmente alguma coisa muito pesada que as mulheres não estão conseguindo carregar e que são muito poucas coisas os homens eles vão lá e carregam e depois vão descansar durante bastante tempo então eu sempre brinco numa sociedade tradicional o homem tem papel específico vai lá faz e aí ele descansa ele colhe os louros da sua vitória vamos assim a mulher não a mulher tem que manter a coisa limpa tem que cuidar da criança aquele trabalho que não termina muito nunca né eu faço até uma brincadeira se o personagem aquele sísifo não é levantar uma pedra até acima da cimeira de uma montanha depois ela rola e ele tem que juntar de novo por toda a eternidade só parece horrível porque é um homem fazendo isso se fosse uma mulher com a maldição se pensaria qual a diferença do dia a dia de uma mulher então faxina se a faxina é associada com o trabalho feminino né cuidar da casa só aparece o trabalho quando falha tu limpou não precisa dizer no dia seguinte duas horas depois já tem que dar uma mexidinha aqui passar um paninho aqui a colar faxina é um trabalho interminável cuidar de criança pior ainda né do ponto de vista masculino talvez as mulheres adorem não é verdade mas enfim elas estão acostumadas e esse papel costuma ser empurrado empurrado para elas inclusive as sociedades ocidentais não sabem como fazer para manter a população simplesmente manter então dois filhos por mulher essa meta está longe de ser atingida nos países desenvolvidos e principalmente nas classes mais altas quem é que tem filhos no mundo os pobres os países muçulmanos países políticos humanos é países politeístas porque no mundo cristão a natalidade baixou para 1,2 filhos por mulher resultado nós temos uma bomba inflação é uma bomba demográfica invertida é uma implosão demográfica esse problema leva ao paroxismo não do é hominismo ou do masculinismo ou do homismo mas ao paradoxo do migto men going their own way homens indo pelo seu próprio caminho que que eles defendem fuja das mulheres foge das mulheres se for inevitável confraternizar com este inimigo então não leva ela para tua casa se possível leva ela para algum outro lugar ou vai na casa dela nunca nem diz onde é que tu mora se não aguentar faz um impacto pré-nupcial já sabendo que um juiz lá pode interpretar que não não se aplica isso aqui foi abusivo blá 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 então é uma maneira de se defender das mulheres até compreendendo que o problema não são as mulheres porque enfim o juiz mas metade ou mais às vezes é homem só que os homens foram dominados por uma hostilidade contra os homens e essa hostilidade contra os homens eu costumo dizer ela é na raiz machista porque o machismo ou a ideologia que existia sem nome antes do feminismo acusar de ser machista ela sempre dizia olha os homens são melhores que as mulheres nunca se negou isso mas por serem melhores tem que fazer isso aquilo e aquele outro a ideia do machismo sempre foi os homens são superiores as mulheres os homens são muito melhores que as mulheres no caso concreto no entanto muitas vezes dentro do machismo dentro do daquilo que não tinha um nome mulheres excepcionais eram reconhecidas o que que os ismos geralmente tem um problema grave eles não permitem ao outro ser medíocre até o modelo mais doloroso não é o do feminismo do machismo é o do racismo qual é o problema do racismo na sociedade brasileira ele não permite ao preto principalmente ser medíocre o preto medíocre ele não vai ter os mesmos direitos grandes do branco medíocre e aí se eu tenho como base os estudos do ribeiro é um cara branco do rio de janeiro que pesquisa sobre isso ele mostra mobilidade social é em função de raça e classe né ele diz olha há uma enorme mobilidade social no brasil ela sempre existiu a nossa sociedade ela é muito móvel em termos de ascensão e decréscimo também o problema é que os pretos ou os negros eles acendem tanto quanto os brancos só que eles acendem porque este preto né ou este branco é bom ele é excepcionalmente bom e ele progride por isso o problema é a geração seguinte ou desaparece como o preto porque se casa com uma pessoa branca e depois é a descendência não é mais vista como preta ou negra é ou é nas profissões ou nas funções de maior destaque eles são vistos com maior hostilidade então o cara pode ser um médico medíocre ter sucesso pode o cara pode ser um preto é medíocre e ser um médico de sucesso é difícil porque haverá uma menor tolerância com o erro ou com a mediocridade e aí a tendência é as gerações seguintes não se manterem no topo que aquele ancestral excepcional levou nas famílias brancas isso não aconteceria da mesma maneira no caso dos homens e das mulheres se a gente pegar a questão da quem é que ganhou dois prêmios nobel pela primeira vez foi uma mulher ela ganhou em vida dois prêmios nobel no início do século 20 então havia era uma sociedade extremamente machista o aurelio discorda mas é acho que ontem eu vi um vídeo do brett weinstein da mulher dele a hitter hayway uma coisa assim em que eles falam de um obituário eles começam a falar do obituário e aí era uma química né que morreu sei lá em 1920 1930 20 e poucos e aí a hitter leu ah é o químico que foi chamado para fazer o obituário dessa química disse ah ela era uma pessoa interessante e tal né mas se ela tivesse sido uma esposa normal o marido dela teria produzido mais assim simplificando foi esse o sentido do obituário que o cara escreveu e se tomou conhecimento desse obituário extremamente machista vamos combinar porque se cobrou agora quase 100 anos depois que houvesse uma retratação desse obituário acho que foi publicado no em algum jornal internacional de química ou de ciência aí os dois discutiram é interessante pegar esses documentos para ver como o papel da mulher era restrito naquela época e nesse sentido era uma sociedade machista assim como a gente pode dizer com algum grau de anacronismo mas também trazendo boas intuições que a sociedade grega era machista em que sentido era machista olha a mulher é para cuidar da casa né ela até pode mandar bastante dentro da casa mas fora da casa ela não manda nada ela não dá palpite sobre as questões da cidade ela não pode assistir as comédias ela até pode ver as as tragédias ela pode ver porque tem um papel educativo tipo ó se tu exagerar mesmo sendo bom tu vai te dar muito mal mas as comédias que vão fazer uma crítica social não melhor não porque as mulheres já reclamam bastante imagina se elas forem insufladas no ponto de vista crítico então da ponto de vista machista grego era melhor que as mulheres não vissem as comédias né bom a nossa sociedade é machista da mesma maneira não não é mais o feminismo venceu vamos dizer assim mas o machismo continua forte e continua forte contra quem contra os homens porque o machismo hoje não é mais contra as mulheres o machismo hoje ele até as feministas reclamam entre elas que o feminismo tem muitos problemas de muitas incoerências e isso é normal uma das incoerências é queremos as vantagens não queremos as desvantagens ideólogas podem pensar num patamar melhor podem mas é problemático para elas porque elas próprias podem ser canceladas pelas militantes então se uma mulher diz olha cada Camille Paglia a Camille Paglia que é feminista diz olha tem muitos privilégios para as mulheres também e as feministas querem só as vantagens não querem também os custos querem ter direito mas não querem correr os riscos isso não funciona ela chama atenção mas ela já foi cancelada hoje em dia ela é chamada de machista de supremacista branco de fascista a Bruna Frascola no Brasil sempre chamar atenção para o vídeo aqui o dia internacional da mulher com Bruna Frascola e ela explica tudo isso também então a questão do hominismo ele tem todo o sentido no mundo ele apenas não existe e quando tu diz que homem não é de se vitimizar tu estás reforçando o machismo contra homens mais ou menos como dizer homem não chora o que a gente quer dizer que eu diria se eu tivesse filhos e digo para sobrinho ou qualquer criança que caia no meu raio de influência eu digo olha há muitas vantagens em ser homem eu particularmente gostei de adotar essa identidade no início eu não gostava muito tinha que brigar me parecia uma coisa interminável porque eu batia num e depois apanhava de outro então não tinha eu não entendia muito qual era aquela lógica com o tempo eu fui aprendendo então a ideia do machismo é uma espécie de identidade de gênero pronta para usar certo? é uma identidade pronta para usar claro que eu posso apertar mas aqui eu vou usar a manga solta cada um faz a sua customização da identidade masculina tradicional da nossa cultura que inclusive está sempre em reformulação coisas que eu posso fazer hoje eu não poderia fazer há 50 anos quando eu tinha 2 anos ou há 100 anos há 100 anos muitas coisas que hoje são aceitáveis que são normais para um homem seriam consideradas entre esquisitas e mesmo proibidas então a identidade masculina ela não é uma coisa monolítica idêntica em todas as culturas ou na nossa cultura sempre não vai estar sempre se modificando dentro dessas modificações essa questão de reconquistar por exemplo o direito a ser sensível não que os os homens do século 19 eram tão sensíveis ao escrever uma carta que até o pessoal anacronicamente ah o fulano era gay fulano era homossexual queria dizer meu amigo querido estou com muitas saudades de ti tarará tarará eles não entendem o contexto histórico de que isso era uma formalidade era o jeito formal de escrever uma carta entre amigos era fazer essa babação de ovo todo vamos dizer assim babação de ovo aqui é bem forte porque é bem como é que é homoafetiva mas a ideia aqui é eles não eram gays é que também até tem um problema como a sociedade realmente era muito mais machista do que a nossa ou seja homem é bom homem é legal quer dizer pelo menos os de alta classe então mulher é legal a gente fica apaixonado e louco mas a gente sabe que isso é loucura em primeiro lugar e dois que isso vai passar e três que depois tu vai aguentar a mulher legal mesmo o que é legal é o homem que é o cara com quem tu vai ter uma grande profunda troca de ideias isso é muito comum em sociedades que são tão machistas mas tão machistas mas tão machistas que os homens começam até de fato a gostar uns dos outros em sentido erótico e a mulher é só para se reproduzir esse é um fenômeno que ocorre sei lá entre alguns momentos na história dos gregos ocorre entre os samurais ocorre entre vários grupos que são altamente machistas machistas no sentido de celebração celebração de uma identidade o que leva o que leva a exigências então o machismo hoje em dia ele é recusado por muitos homens por ser um fardo então os homens estão num movimento que identificam vários fardos nessas identidades masculinas tradicionais os migto eles trazem um outro elemento juridicamente esses fardos são também muito problemáticos hoje em dia a gente não vai mais dizer mulheres e crianças primeiro ou até vamos dizer mas não assim se algum homem lá quiser o pessoal não vai brigar muito com ele talvez as mulheres briguem é ele que se vire mas a questão é realmente há problemas desse fenômeno dinâmico de fato as mulheres hoje em dia tem tantos direitos jurídicos que os homens estão dizendo não vale a pena casar isso é bom olha pra mim que não me preocupei em casar não é ruim pra ti que se casou inclusive mais de uma vez eu não sei pode ter sido ruim algumas vezes tu até pode ter dito não vou deixar tudo só vou levar a roupa do corpo isso é um machismo internalizado mas ao mesmo tempo é dá tanto trabalho que eu nem vou querer discutir enfim quem gosta de discutir muitas vezes não é tanto homem há uma característica da mulher de falar bastante discutir insistir repetir muitas vezes a mesma coisa os homens muitas vezes resolvem desistir então o machismo que oprime os homens ele tem a ver com a identidade masculina cultural tem a ver também com a biologia masculina e tem sido reforçado nos últimos 50 anos pesadamente contra os homens resultado os homens não querem mais ser homens naquele sentido tradicional então agora o homem mais sensível mais feminino mais andrógino é até uma estratégia muitas vezes de ter as vantagens de ser homem sem ter as desvantagens de ser homem de fato então aí homenismo e feminismo na versão de segunda onda se juntam o pessoal quer suas vantagens machismo para mim não existe é um xingamento não passa de um xingamento é uma crítica a características masculinas naturais biológicas eu proponho o homenismo mas não sou a favor desse movimento em inglês que você falou sou contra porque eu não acho que a gente tem que se vitimizar e eu não acho que a gente tem que se vitimizar uma porque quem se vitimiza leva a pior vitimizar não é uma boa estratégia não em longo prazo é uma péssima estratégia se vitimizar e segundo que a vitimização tem sido usada como estratégia pelos inimigos da sociedade aberta por gente totalitária com projetos totalitários e reacionários com o chamado identitarismo e vitimização para tomar o poder não para fazer alguma coisa para o que eles consideram vítimas quando tu diz que não vale a pena é porque tu não entendeu qual é a malandragem da vitimização mas enfim a ideia da vitimização em algumas circunstâncias ela pode ser vantajosa tu não pode cair no conto daquela mentira que tu está colocando ou como um movimento ele pode ele tem que ser adaptado então qual é a malandragem da vitimização tu quer se mostrar como vítima mas tu quer conquistar o poder depois que tu conquista o poder tu não abre mão dele tu quer as suas vantagens não quer as desvantagens isso não é de todo possível mas sim em espaços restritos em discussões em momentos táticos é uma estratégia muito eficiente e aí e aí e aí